Melhorei, melhorei O esquecimento é o remédio melhor que se tem Quando a saudade nos mata de amor por alguém Eu sabia que o tempo resolvia Eu sabia que o tempo resolvia Melhorei, melhorei A saudade que estava me torturando Agora já posso ganhar contigo Porque não há mais o perigo de amanhecer chorando O esquecimento é o remédio melhor que se tem Quando a saudade nos mata de amor por alguém Eu sabia que o tempo resolvia Porque eu sabia que o tempo resolvia Melhorei, melhorei A saudade que estava me torturando Agora já posso ganhar contigo Porque não há mais o perigo de amanhecer chorando Não há mais o perigo de amanhecer chorando